Oi gente, tudo bom? Olha, hoje eu estou aqui no closet, mas eu não vou fazer o tour ainda porque estão faltando algumas coisas que eu preciso acertar aqui antes de mostrar para vocês Mas eu vou mostrar hoje dicas de organização de acessórios usando itens, inclusive itens de cozinha, idas que a gente tem em casa e que organiza de forma fofa, de forma muito prática e que é super fácil de fazer, gente, eu espero mesmo que vocês gostem Gente, aqui por exemplo, isso aqui é um prato de doces, né? Aquele prato de dois andares de doce e você pode usar assim para colocar uns acessórios, fica bem charmoso pode usar colocando uns anéis, ó pega umas peças bonitas, que aí também decora, né? Um brinco, um brincão, assim aí coloca o pratinho de bolo, de doce, assim Esse aqui também é um prato de bolo com um pé alto que é sempre um charme, né? E aí aqui, por exemplo, eu coloquei, ó uma gargantilha bem charmosa com umas peças assim, um brincão e aí você organiza e também decora a sua bancada E esse daqui, gente, ó esse aqui já é um descanso para joias mesmo Ele é assim, ele parece uma saboneteira mas ele não é porque ele não tem furinho Esse aqui é uma amiga minha que trouxe de viagem para mim a Naninha, e ele é muito interessante super fofo, tem tudo a ver com espaço também feminino Ele é um descanso de joias, você chega em casa da rua de noite, de madrugada e você coloca rapidamente você tira seus itens e coloca rapidamente aqui para depois você guardar, né? no porta-joias e fica bem bacana Então esse daqui já é um item próprio para isso mesmo mas assim, vocês podem até comprar saboneteiras de porcelana peças bonitas que tem de decoração para servir como isso aqui Eu tenho um que eu uso do lado da minha cama justamente porque na hora de dormir você gosta de tirar o brinco tira o anel, tira a aliança então eu coloco aqui E esses dois aqui são pratos mais que você encontra mais em lojas de decoração E aqui no cantinho tem essa caneca que é a caneca do blog mas é só para poder mostrar para vocês formas de usar peças também de cozinha para você organizar as coisas Eu uso canecas, tem taças que ficam legais para você botar pincéis de maquiagem Esse daqui, eu também tenho fazendo isso em maquiagem mas esse daqui eu deixei aqui na closet para poder colocar itens que eu quero usar quando eu estou me arrumando É um creme de mãos é um alinho para cabelo é um gloss e aqui tem um gel redutor também para poder passar antes de dormir que eu ganhei da emagrecendo Aqui fica esses itens porque às vezes você está se arrumando eu quero passar só um gloss para passar aí rapidinho passar um creme de mãos fica tudo bem a mão mesmo para você não deixar de se cuidar e ao mesmo tempo eu não preciso ir no quarto não preciso ir na bancária, de maquiagem pegar algumas coisas e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem uma gaveta assim com esses nichos se você tiver condições de montar uma comprar um nicho desse assim que é de próprio para joias para bijuterias para você guardar e fica bem exposto você consegue ver tudo então esse aqui por exemplo eu coloquei os colares meus que são colares com pedras que eu tenho medo até de colocar pendurado porque são mais são peças mais são semi-joias e peças mais finas e nesses nichos menores eu organizei meus brincos todos os brincos que eu uso no dia a dia os brincos que eu gosto de usar eu coloco aqui então eu coloquei mais ou menos por cor e eu consigo achar bem fácil eu já me encontrei aqui sempre tive um problema eu gosto muito de usar lenços e usar pachiminas gosto muito só que antigamente eu guardava dobrado e assim eles são muito finos são peças finas que você guardar dobrado assim em cima do outro e eles caem então quando nós fizemos um projeto aqui do closet eu pedi essas divisoras aqui que são tipo divisoras para você botar roupa íntima e eu coloquei em uma gaveta inteira para poder eu colocar meus lenços assim eu consigo ver os lenços todos eu pego para usar vou lá uso e tal quando eu chego em casa depois de usar é muito fácil eu enrolo eles novamente e encaixo aqui então assim está sempre tudo organizado organizado mesmo não é mentira não está arrumado que estou mostrando para vocês não está sempre assim porque é muito fácil de colocar então os lenços grandes eu coloco aqui os lenços menores aqueles menorezinhos eu coloco no cabide próprio para lenços que eu vou mostrar para vocês também nesse nicho aqui eu aproveitei nessa mesma gaveta aproveitei um nicho para colocar minhas capas de do iphone que também são trambolinhos né que a gente é difícil de organizar então aqui eu consegui ó colocar todos e ao mesmo tempo também não esqueço quais que eu tenho aqui tem um tem um chaveiro que eu ganhei da minha amiga Cláudia que eu vou colocar na minha chave então assim fica legal os lenços mais grossos de frio assim de lã que são de viagem eu uso mais para viagem tanto os meus quanto o de Sérgio eu coloquei dentro de uma caixa de uma caixa específica para peças de frio tem luvas tem essas pachiminas tem gorros então essas peças não estão aqui essas daqui são o que eu uso no dia a dia são as peças leves tá primeiro essa daqui eu coloquei os óculos todos os nossos óculos e aqui olha só como ficou essa gaveta gente eu mostrei que é bem interessante a gente ter divisores ter um espaço apropriado para guardar joias mas aqui eu montei com esses porta cupcakes que são de silicone esses daqui são fofos que eu ganhei da Dress 2 num kit de presente que eles me deram no fim de ano que a Marcinha me deu e aí olha uma forma de você usar formas de cupcake para você colocar peças pequenas por exemplo coloquei um colarzinho pequeno que é fácil de perder quando você coloca isso num porta joia é fácil de perder esse aqui foi uma peça linda que eu ganhei para minha médica da Ana Maria Pelegrini e aí eu coloco aqui assim você organiza fica tudo fácil de pegar de encontrar brincos pequenos olha e fica lindo também fica bem lindinho vários brincos pequenininhos então assim se você não tiver uma gaveta com divisório você pode montar sua divisória só você usar peças esse daqui que eu usei meus braceletes que eu coloquei meus braceletes eu coloquei numa bandejinha que é de cozinha que é item de cozinha eu até trouxe aqui para poder mostrar como ela é essa bandejinha aqui é uma bandejinha da COSA é uma bandejinha plástica aquele plástico mais grosso que é resistente lavar louça inclusive eu tinha tudo isso assim que eu me casei eu comprei um monte de coisa eu comprei essas bandejinhas comprei potinhos assim que são de sobremesa coloridos e eu tinha isso em casa que eu quase não uso mais e aí isso aqui também é interessante já coloquei também alguns na minha na minha gaveta de maquiagem para colocar peças grandes como produtos grandes como rímel esses daqui também são da mesma linha da COSA eles são tipo potinhos de banana split e eu colocava para servir biscoitinho colocava para usar essas coisas e aqui eu coloquei umas pulseiras mais largas tipo bracelete eu arrumei assim então fica tudo à vista esse aqui está pegando nos outros porque ele tem imã fica tudo à vista organizadinho bonitinho na gaveta esse daqui usei para colocar outras pulseiras eu não despeço uso de caixinhas também assim caixinhas caixinhas são ótimas para organizar eu geralmente uso assim eu gosto de tudo aberto para poder ouvir quando eu abro a gaveta eu quero ver tudo então eu boto a tampinha embaixo e organizo as coisas outro tipo de itens que também eu não jogo fora meu mario também não gosta de jogar fora não que adora aproveitar essas coisas é isso aqui isso aqui é uma caixinha de sabonete da Marrogan que eu ganhei três sabonetes ganhei até de uma leitora e aí olha que caixinha ótima já vem com três divisorazinhas você coloca assim numa gaveta fica organizadinho uma forma de você reciclar também e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto